Chico Lindo Vim apenas, vim somente dizer umas palavras Pra manifestar, pra dar meu abraço No nosso presidente Lula Manifestar minha profunda gratidão a ele Que vai nos tirar desse buraco Aqui, estou há alguns dias em Minas E tenho sido contagiado pelo entusiasmo Do mineiro E tenho revigorado a minha confiança De que esse governo que está aí Com tudo que ele tem de mais tenebroso Vai passar Vai passar logo, logo E reafirmando o que eu disse A coisa de 50 anos Amanhã vai ser outro dia 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 Um Uau Amanhã vai ser outro dia